No dia 27 de janeiro de 2013, vários jovens saíram para se divertir. Porém, o que eles menos esperavam é que talvez aquele dia seria o último dia de sua vida. Hoje, no dia 25 de janeiro, a Netflix lançou a minissérie Todo Dia Mesma Noite, que vai contar um pouquinho sobre a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá, 242 pessoas morreram, já outras milhares ficaram feridas. O incêndio começou quando o vocalista da banda Gulizada Fandanguera acendeu fogos de artifício no palco. Em cima do palco estava um isolamento acústico, uma espuma que não era adequada para aquela ocasião. Quando o artefato utilizado pelo vocalista entrou em contato com essa espuma, rapidamente pegou fogo e se alastrou pelo local. Vale a pena lembrar que muitas pessoas morreram intoxicadas pelo cianeto, que foi o gás que a espuma liberou em contato com o fogo. Esse cianeto é muito tóxico. Para vocês terem uma noção, ele foi utilizado nas câmeras de gás nos campos de concentração. Duas coisas me chocaram muito nesse caso e que eu achei extremamente absurdo. Foi que a primeira, os seguranças da Boate, não deixavam as pessoas sair. Eles impediam todas as portas de saída e falavam que ninguém ia sair de lá sem a comanda. Por conta dessa atitude, muitas pessoas demoraram para sair de dentro da boate, o que ocasionou em mais e mais vítimas. Outra coisa que eu também achei absurda é que a banda e também os responsáveis por a Boate Kiss fugiram do local logo após o corrido. E depois acabaram falando para a polícia que eles não tinham nada a ver com aquilo. Como eles iam imaginar que poderia causar um incêndio, que ele não imaginava que o vocalista ia usar um fogo de artifício ou qualquer outra coisa do tipo. A Boate Kiss tinha 29 irregularidades e mesmo assim deixaram ela funcionar. E claramente os pais não só queriam que a responsabilidade fosse dos donos da boate, da banda, mas também queriam as pessoas que deixaram aquele local funcionar. No entanto, o Ministério Público falou que ele não ia procurar ninguém da Prefeitura. Eles se recusavam a mexer com qualquer político. A família das vítimas ficaram inconformadas, inclusive expuseram o Ministério Público e também a Prefeitura. E isso rendeu a eles um processo de caônia e de formação. E quem fez esse processo foi justamente o Ministério Público, que estava ajudando a família das vítimas a prender os criminosos pelo incêndio da Boate Kiss. Graças a Deus, as famílias foram inocentadas e esse processo foi extinto. Passados quase 10 anos do incêndio da Boate Kiss, ainda nenhum responsável ou réu foi condenado por esse crime. Em dezembro de 2021, esses quatro réus foram julgados e teve algumas peninhas. Algumas chegaram até a 19 anos de prisão. Os advogados entraram com recurso e a Justiça determinou o anulamento desse julgamento. Então, a atualização que a gente tem é que eles estão aguardando um novo julgamento. Vamos falar um pouquinho da minissérie documental todo dia, mesma noite, da Netflix. Por mais que seja um assunto bem pesado, eles souberam dosar na medida certa pra não ficar uma coisa amassante, uma coisa assim, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus. Outros pontos marcantes que eu gostei bastante também foram a atuação dos personagens, que pra mim, os atores deram um show do início ao fim da minissérie. Uma coisa também que eu gostei bastante foi que eles exploraram vários lados, seja o lado da família, das vítimas, da equipe de resgate, dos médicos e outras pessoas que trabalharam nesse incêndio. A gente acompanha também o drama das vítimas após todo esse incêndio, porque várias pessoas ficaram com marcas pelo corpo. E seguir a vida não foi tão fácil assim, porque a aceitação de que agora seu corpo mudou, às vezes perdeu um membro do corpo ou qualquer outra coisa do tipo, é bastante difícil. Nessa série da Netflix, a gente acompanha também o drama das famílias, porque eles, mais do que ninguém, querem justiça. E não querem só que os donos da boate e o pessoal da banda respondam pelo que aconteceu, mas sim todas as pessoas que fizeram esse lugar funcionar. Até porque não era pra eles estar funcionando, pois eles tinham mais de 29 irregularidades. A minissérie termina com a frase, por memória, por justiça, que não se repita. E realmente, esse episódio, né? Esse filme, essa minissérie é mais do que essencial pra essa história ficar realmente marcada. Pra todo mundo lembrar que isso aconteceu e que não se repita novamente. E agora eu quero saber de você. Você já assistiu, não assistiu? Você lembra desse caso? Comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gosta de vídeos como esse, de análise de filme, casos criminais e até mesmo algumas curiosidades, já vai se inscrevendo aqui no botãozinho vermelho e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!